O Peugeot E2008 é o terceiro modelo da marca totalmente eletrificado que começa a ser vendido aqui no Brasil, pois ele chega uma geração à frente do 2008 atual. E nesse vídeo a gente mostra as primeiras informações sobre esse modelo. Roda aí! A gente começa logo falando sobre o que está embaixo do capô. A performance do Peugeot E2008 vem de um motor que entrega 26,5 kgfm de torque instantâneo e 136 cv de potência ou 100 kW. São três modos de condução, Sport, que prioriza o desempenho, Normal, para garantir o conforto do dia a dia e Eco, para aumentar a economia. O modelo traz um novo seletor de condução, onde está disponível a função B-Mode. É aquela em que, ao tirar o pé do acelerador, o carro começa a fazer uma regeneração maior de energia. Assim, não é preciso colocar o pé no freio. Com 50 kW de capacidade, a bateria de alta performance garante autonomia de 345 km com carga completa. É claro que isso varia conforme o relevo, se tem muito aclive, por exemplo, e a temperatura ambiente. Mais frio gasta mais bateria. Ela fica posicionada sob o piso, sem comprometer o espaço. O Peugeot E2008 pode ser carregado em tomadas convencionais, do tipo residenciais, ou em carregadores rápidos. O sistema é composto por um plugue tipo 2, para corrente alternada, e plugue CCS2, para corrente contínua. O modelo pode ter 80% da bateria carregada em apenas 30 minutos, em estações ultra rápidas de recarga de 100 kW. Em uma tomada comum de casa, a carga completa leva 25 horas. Por fora, a frente é composta pelos faróis em LED, com os dentes de sabre. A grade é na cor do carro e a dianteira tem os faróis de neblina, item que não está no E208. Em relação ao 2008 a combustão, a nova geração trouxe um desenho com volumes mais musculosos e arredondados. As lanternas traseiras são em LED, uma faixa horizontal único conjunto. O teto é em preto e deixa o carro em dois tons. Por dentro, o iCockpit 3D garante exclusividade ao interior. Ele traz funcionalidade para uma condução intuitiva. Fazem parte desse conjunto o volante esportivo, a central multimídia com tela de 10 polegadas e o cluster 3D, além da navegação GPS 3D e a série de botões de controle. Os bancos de couro têm formato esportivo e o teto solar panorâmico se abre. Ele não é fixo, como no E208. O Peugeot E2008 foi preparado para circular na cidade. Ele tem rodas diamantadas de 18 polegadas, maior altura do veículo em relação ao solo, bancos bipartidos e porta-malas de 434 litros de capacidade. O modelo é desenvolvido sobre a plataforma ECMP da Stellantis, que pode abrigar carros elétricos ou a combustão. Mesmo com uma bateria de 220 litros acoplada, a arquitetura do Peugeot E2008 garante a posição de dirigir e espaço para os ocupantes da primeira e da segunda fileira de bancos. O modelo vem equipado com sistemas de condução. Inclui piloto automático inteligente, frenagem automática de emergência, assistência de farol alto, alerta de atenção e fadiga, reconhecimento de placas de velocidade, sistema ativo de ponto cego, alerta e correção em permanência em faixa. O preço do E2008 é de R$ 260 mil. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça, se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade, porque toda semana tem vídeo novo com notícias e também com os nossos testes. Ah, e ainda vai ter um vídeo com o 2008 da geração atual, versão Alurea, a versão de entrada, aqui no nosso Guia de Usados. Então fica ligado. Tchau e até a próxima.